Então vamos lá, acho que a minha ideia aqui é compartilhar uma ferramenta, um modelo que simplifique um pouco esse olhar tão polêmico, tão difícil sobre carreira, assim, uma ferramenta que eu tenho usado, tá? Essa é a minha entrega para vocês. Eu sou o Marcelo, eu sou engenheiro de formação que foi parar no RH, mas essa é uma história para uma outra conversa. Eu já tive uma empresa, empreendi entre 2011 e 2016, mas também é um outro papo aí para um outro dia. Desde 2017 eu lidero times e áreas de pessoas, de RH. Hoje meu tema de pesquisa, assim, favorita engajamento no mundo do trabalho. Vou deixar aqui no final também, vou deixar um QR Code com links para vocês encontrarem conteúdos, conseguirem falar comigo, porque acho que essa conversa pode passar um pouco só desse tempo que a gente tem, tá? Minha família, minha esposa, meu cachorro, que ele está dormindo aqui atrás de mim, agora eu estava mostrando antes de começar a gravação. E vocês vão perceber na apresentação que eu vou usar tudo, minha comunicação toda no feminino, e isso por uma tentativa, assim, um processo meu de me tornar mais inclusivo nas minhas falas. E eu vou usar o feminino porque eu vou estar sempre me referindo, principalmente, a pessoas. Então, pessoa profissional, a pessoa plena, a pessoa júnior, tá? Então, já setando essa expectativa com vocês. O que eu pretendo também, falando de expectativa, assim, oferecer hoje aqui para vocês nesse tempinho que a gente tem? É uma ferramenta que eu fui construindo a partir da minha prática no RH e com os times e vendo as ansiedades que as pessoas têm em relação à evolução de carreira, que eu espero que possa ajudar a guiar para vocês. Junto com isso, um conjunto de habilidades que eu fui entendendo que eram cruciais e que elas eram transversais, assim, independente do negócio, são habilidades que se repetem para cada um dos estágios da trilha de carreira e algumas evidências concretas também que ajudam a enxergar que você está passando de um estágio para o outro, assim, que está evoluindo. Então, é o pacote aí que você vai ter no final dessa conversa, tá? Quem vai aproveitar mais esse papo é quem tiver uma organização onde existem os cargos, tipo, analista júnior, analista pleno, analista 1, 2, 3, coordenador e tudo mais, e alguma cadência também de promoções e méritos. Se a sua empresa não tiver isso, tudo bem, se a sua organização, você também acho que vai conseguir aprender alguma coisa com o conteúdo, mas quem vai tirar mais de verdade é quem estiver nesse contexto, tá? E vamos lá. Já estava falando aqui no Esquenta, o tanto que é polêmico esse assunto. Eu peguei alguns recortes, assim, de postagens para começar no LinkedIn dessa semana mesmo sobre o assunto. O André Souza, que é um cara que tem falado muito sobre isso, ele postou ali, se a sua empresa não tem plano de carreira, que bom. Aí, depois, no meu feed, tinha essa postagem do Cassiano, questionando, né, por que pessoas boas estão saindo das empresas ou buscando outras oportunidades? E a resposta dele é falta de perspectiva e plano de carreira, basicamente isso. Quando a gente vai no Glassdoor, que é aquela ferramenta que a gente pode avaliar as empresas animalmente, né, eu peguei e fiz um... Dei uma sapiada lá em empresas tipo unicórnio, as empresas de tecnologia das mais famosas, e você começa a navegar lá pelos comentários e avaliações da galera, e aparece isso rapidamente, assim, sem plano de carreira, sem clareza sobre o assunto. Então, tem mais de um lado aí nessa história. E a polêmica, no fim das contas, ela tá, né, no meu olhar dessa polêmica, assim, empresas mais tradicionais, que normalmente investem em planos, em trilhas de carreira, elas acabam sendo julgadas como engessadas demais, porque as pessoas demoram a evoluir, a trilhar. Às vezes, poxa, é um negócio que você vai levar nove anos para chegar numa posição de gestão. Poxa, nove anos, cara, é uma vida inteira. As empresas mais... Mais tidas como mais modernas, a nova geração, elas se desenvolvem, por outro lado, muitas vezes a qualquer tipo de regra ou processo. Isso inclui carreira. Então, se você falar que você vai criar uma trilha de carreira, você não está engessando, porque aqui as carreiras são exponenciais, e a pessoa pode crescer mais rápido do que a regra, e a gente não pode limitar o crescimento. Então, você escuta as empresas falando para as pessoas como justificativa para não ter o plano. Então, tem todo esse mundo aí meio complexo. E aí, independente se você está de um lado ou de um outro, se você concorda ou não, acho que o melhor que você faz para a sua carreira é assumir o protagonismo dela. Começa por aí para ser menos dependente de RHs, menos dependente da sua liderança e tudo mais. Então, a partir desse olhar, eu acho que pelo menos nos últimos dois lugares onde eu passei, eu percebi muito forte, foram duas empresas de tecnologia, percebi muito forte a ansiedade que as pessoas tinham, tantas pessoas que eu liderava diretamente, mais pessoas de outros times, por não saberem como é que elas evoluíam na carreira. E essa ansiedade, essa insegurança, trazia alguns impactos no trabalho, no quanto que as pessoas performavam. E a partir dessa visão, eu comecei a desenvolver para mim uma ferramenta que servisse como um download mental, que eu compartilhasse com as pessoas, primeiro, que estavam nos meus times, para elas saberem que regras e que lógica que eu ia usar na hora de avaliar a performance, a evolução de carreira delas. Eu queria deixar transparente isso, que elas soubessem as regras do jogo que eu ia usar e assim a gente evitasse ou diminuísse aquela sensação de frustração, de quebra de expectativa e tudo mais. Eu fui percebendo que esse modelo, por onde eu passava, ele sempre espalhava muito além do que eu conseguia ver. E as pessoas começavam a usar e isso começou a me trazer, vir para um lugar de assim, poxa, isso deve ter um valor para outras pessoas também. Como todo modelo é um modelo que simplifica um pouco as coisas, então ele não fala de toda a complexidade. Acho que também na introdução a gente comentou, poxa, a carreira é muito mais, não é linear, não é um zigue-zague maluco. Mas, às vezes, certas simplificações, pelo menos para mim, elas me ajudam muito a ter um norte, assim, pensar de um jeito mais simples. E é a partir dessa construção, da lapidação, que eu cheguei na ferramenta que eu vou começar a construir aqui o passo a passo dela com vocês. Depois ela vai ficar disponível e também esses slides vão ficar disponíveis para vocês usarem e abusarem aí na vida de vocês, tá? Como que a ferramenta começa? Começa com uma linha do tempo, que ela está separada em quatro grandes fases, começando de júnior, depois plena, depois sênior, daí vai para a liderança e tem uma subdivisão aí entre gestor e técnica. Aqui, às vezes, dependendo da empresa, você já ouviu falar de carreira em Y, se você pegar esse daqui e virar essa imagem, colocar ela de pé, vai dar um Y, e é isso que, às vezes, alguns RHs chamam de carreira em Y, tá? Então tem uma bifurcação ali na liderança. E, além dessas quatro grandes fases, eu separei em três, cada fase em três estágios. Esses três estágios, às vezes, eles variam de empresa para empresa, eu já vi lugares onde eram mais estágios, cinco ou mais, lugares onde não tinha nenhuma subdivisão. O mais típico, e o que funcionou melhor para mim também, assim, nos lugares onde eu fui, eram três estágios. Quando a gente pega três estágios para cada fase, no total, a gente tem 12, como se fossem 12 degraus aí, de evolução na carreira, tá? Então, esse é o desenho macro, e eu vou começar a destrinchar esse desenho aqui com vocês a partir de agora. Acho que um primeiro movimento importante, conforme você vai evoluindo e amadurecendo na carreira, é que chega uma hora que você, por um tempo, você vai estar focada em entregar desafios do presente, e vai até ali sênior, mais ou menos. Chega uma hora que o seu foco, os escopos, os assuntos que a empresa te coloca estão mais relacionados com construir a empresa do futuro. Assuntos mais estratégicos, mais de longo prazo, e esse futuro, esse longo prazo, varia muito de empresa para empresa, tá? Eu já tive empresa onde o planejamento era de 20 anos, eu já tive empresa onde o planejamento era de um trimestre, planejamento de longo prazo, era o próximo trimestre. Então, varia, mas essa mudança, ela sempre acontece, por um tempo na carreira, você vai ficar focado em entregar os problemas do agora, a partir de um certo ponto, você começa a olhar para os problemas da manhã, para as construções da manhã, tá? O meu convite agora para vocês é a gente pegar isso daqui e começar a dar zoom. para entender como é que acontece a transição em cada fase, tá? Primeiro zoom que eu vou dar, assim, vou tirar a parte de liderança, vão ficar ali desafios do presente até entre júnior e até sênior. O que acontece aqui? Conforme você vai caminhando, também tem uma evolução. Então, você começa mais focada em executar iniciativas, ali, júnior, plena, e depois você começa a, com o tempo, você passa a planejar iniciativas para outras pessoas executarem, às vezes para você mesmo executar também, mas cada vez mais vão ser para outras pessoas, mais júniors executarem para você, tá? Vou dar mais um zoom aqui, que eu quero pegar só júnior e plena, então, enquanto a gente está mais focada em executar iniciativas, primeiros três estágios ali, de júnior, você está basicamente em formação técnica, seu grande papel, seu grande foco é aprender o técnico, enquanto você está apoiando nas outras pessoas do time, e aí depois, quando você já está avançando ali para plena, você entra num estágio que eu chamo de suficiência técnica. Nesse estágio, você começa a ser capaz de solucionar desafios técnicos com mais autonomia e independência, sem precisar de tanto alguém ali te apoiando, você começa a ser mais dona do seu trabalho, tá? Vou fazer um último zoom aqui para a gente chegar em júnior, e aí, a partir daqui, eu vou trazer três pacotinhos de informação para você, sempre para cada uma dessas fases. Então, seu foco naquela fase, algumas habilidades cruciais, você tem que prestar atenção e garantir que você está desenvolvendo, aqui eu estou, habilidade eu estou usando meio que como sinônimo de competência, eu não queria definir, porque as definições, elas se cruzam, eu prefiro chamar de habilidades. E o terceiro pacotinho, evidências concretas, que podem dizer que você está avançando para o estágio seguinte, no caso aqui de júnior para plane e assim por diante, tá? Então, começando aqui com o júnior. Qual que é o foco? Aprender o técnico, eu já falei isso para vocês, é você mostrar que você é uma pessoa confiável, que alguém pode te passar alguma coisa e você vai entregar de volta, você vai se comprometer, você vai mostrar que você é alguém que ela pode contar, e também aprender a pedir processar feedbacks, é aquele momento esponjinha, você vai, o tempo todo, está recebendo feedbacks, e uma liderança boa vai ficar vendo se você, mais do que se você está só acertando, se você está errando muito, você pode errar para caramba, mas se você for uma pessoa capaz de processar rápidos feedbacks e dar próximos passos a partir deles, mostrar interesse, você está mandando bem ali dentro do seu foco principal como júnior. As habilidades cruciais aqui, execução, entregar no prazo e com a qualidade, o que te pedirem para fazer, comunicação, no sentido de você saber explicitar seus pedidos, suas dores, o que você está com dificuldade e as expectativas, e o aprendizado proativo, curiosidade, você acompanhando a galera, pegando os assuntos e estudando por conta, pegando desafios para você estudar junto, acho que são o conjuntinho, as três habilidades mais importantes para uma pessoa júnior. E como é que eu sei que essa pessoa já está virando plena? Primeiro, se ela mostrar que ela está curtindo o que ela está fazendo, às vezes você começa ali como júnior e você não curte, então talvez aquele ambiente não seja o ambiente para você, mas você curtir e você valorizar é um sinal. Outro, que você consegue aplicar o que você está aprendendo, que você está estudando por conta, que você está aprendendo com as outras pessoas, você é capaz de fazer essa transição, saber aproveitar os feedbacks e começar a ser cada vez mais autônoma independente nas demandas. Então, a gente percebe como liderança quando a pessoa começa a pegar e ela não precisa mais de tanto olhar ali próximo, ela vai se tornando mais independente mesmo, esse para mim é um super sinal de que de repente aquela pessoa virou pleno. Vou passar aqui para o próximo, se vocês forem tendo, não deixe de colocar pergunta, dúvida para depois a gente passar por elas. Eu sei que tem, pode ser que tenha bastante conteúdo para quem está vendo e está tendo esse olhar pela primeira vez. Pessoas plenas ali na suficiência técnica. O foco começa a estar em gerir indicadores, executar com autonomia seus trabalhos e também encher sua bagagem, sua mochilinha de experiências. Quanto mais coisas você vivenciar como plena, mais repertório você vai ter para os estágios seguintes. Tem gente, tem empresa que está acelerando muito a carreira das pessoas, eu vi lugares onde a pessoa saiu de júnior para sênior em um ano e isso, poxa, carreira meteórica é super legal, todo mundo fica feliz com isso, mas às vezes o que acontece é que essa pessoa passou pouco tempo como plena e a mochilinha dela não encheu como deveria e isso vai fazer falta lá na frente. Ninguém vai contar isso para ela agora, mas lá na frente quando ela estiver em uma posição de gestão mais complexa e ela vai precisar de repertório até para poder orientar outras pessoas mais novas, ela não vai ter esse repertório porque ela transitou muito rápido nessa passagem. Então, é um cuidado também assim, a cadência, a gente fica ansiosa ali, ansiosa para crescer rápido, mas nem sempre é a melhor estratégia. Quais são as habilidades aqui? Tudo que o júnior tem mais, a suficiência analítica no sentido de você ser dona dos seus dados, na influência social, de você ser capaz de construir credibilidade com pessoas de outras áreas, com as outras pessoas do time, consciência emocional, que é um primeiro estágio da inteligência emocional que vai aparecer aqui mais para frente, que é você começar a poder nomear o que você está sentindo e negociar suas expectativas e inovação, não no sentido, aquele sentido mágico, meio impossível de alcançar, que é inovação desoptiva, genial e tal, mas é inovação prática, assim, de você conseguir trazer soluções úteis com o que você tem na mão, os recursos e as restrições que estão ali para você, tá? Então, esse é o pacote, você vê que já tem uma quantidade maior de habilidades ali para uma pessoa plena. Como é que eu sei que essa pessoa está indo para o estágio seguinte de sênior? Quando ela começa a ser reconhecida por outras pessoas, de outros times, às vezes, outras áreas, como uma referência técnica no assunto, quando ela entende muito bem o ciclo ali, começa a entregar de forma consistente desafios com completidade crescente e de forma autônoma, independente, e quando ela começa a mostrar interesse e começa a ser chamada para participar de desafios que vão além ali das coisas da área, coisas locais, elas começam a ter mais a ver com a intersecção com outras áreas e até com a empresa como um todo, tá? Então, ela vai expandindo o escopo dela ali de complexidade e isso é um sinal de que ela deve ter virado sênior. Vamos para a sênior, falando nesse estágio. o foco aqui é você começar a planejar suas próprias iniciativas e seus indicadores, então lembra que até ali você estava entregando coisas, agora você começa a planejar iniciativas. O tipo de desafio, a complexidade do desafio que você entrega, ele foi aumentando de forma crescente ali do júnior, pleno, sênior, e isso, você vê essa complexidade maior pelos indicadores que são impactados por esse trabalho, assim, conforme você vai sêniorizando, seus indicadores estão mais relacionados com os indicadores principais de negócio da empresa e menos com indicadores locais ali do seu time, tá? E você, em algum momento, começa a mentorar tecnicamente outras pessoas também. Isso é um papel de sênior, as pessoas que estão lá no júnior que estão sendo apoiadas e tal, normalmente elas são apoiadas por alguém que está nesse estágio de sênior. As habilidades cruciais, tudo que está até pleno e mais profundidade técnica e conhecimento de negócio, planejamento de iniciativas, tem que ser capaz de planejar um projeto, iniciativa, um processo, tudo que envolve aquilo, e mobilização de pessoas, de recursos, seus projetos começam a ser maiores, seus papéis, e aí você precisa saber lidar com tudo isso e combinar para entregar alguma coisa útil no final. As evidências de evolução, uma que é quando essa pessoa transborda a relevância dela para outras áreas da empresa, para a empresa como um todo, ela não fica mais restrita só na área onde ela está, ela naturalmente começa a se interessar mais pela estratégia da empresa e ela começa a ser convidada para fóruns mais estratégicos também, é um sinal de que ela está transbordando, e ela começa a ser reconhecida como uma liderança técnica. Então, já é um passinho para o estágio seguinte também, naturalmente, outras pessoas do time mais júnior vão buscar essa pessoa para aprender alguma coisa, para poder ser mentoradas, isso naturalmente acontece, fala assim, essa pessoa que já não está mais em nível sênior está pronta para o próximo estágio. E aí, quando a gente chega no final, aqui na parte da liderança, quando a gente está construindo a empresa do futuro, pegando a parte de cima ali, que é uma parte mais de gestão, o foco dessa galera é basicamente construir e comunicar a estratégia da empresa, nortear o posicionamento em relação ao mercado, gerir os times com diferentes senioridades e tamanhos e inspirar pelo exemplo, nem todo mundo faz isso, mas é um papel que deveria estar em príncipe para pessoas gestoras. As habilidades aqui, tudo que veio até então e engloba a capacidade de ler sistemas complexos, liderança, inteligência emocional, quando você vai para o outro ramo da liderança técnica, você tem que ser capaz de dar um caminho, de arquitetar tecnicamente, seja um produto, seja organização, dependendo do escopo que você está ali, dar o caminho técnico daquilo para as outras pessoas, liderar pesquisas técnicas, nortear o posicionamento técnico da organização no mercado e ser uma referência também no mercado, uma referência técnica. Isso tem bastante a ver com as habilidades aqui, que são maestria técnica, você conseguir produzir, os seus times conseguirem produzir pesquisas, conteúdos, inovações técnicas e também você conquistar uma credibilidade em meios científicos e acadêmicos. dão uma trilha para quem não quer gerir pessoas, mas quer continuar evoluindo e nem toda empresa faz esse Y, isso frustra muita gente. Muitas vezes a gente tem pessoas que acabam indo para a gestão e que não gostariam de estar lá só porque é o único caminho para continuar crescendo e ter esse raminho do técnico é super importante. Se você percebe isso, você pode buscar lugares para você estar que tenham isso claramente assim também, porque tem um... A trilha segue aí, só que algumas empresas elas ignoram isso. Tá? Então, eu passei por toda a trilha falando das habilidades, falando das evidências e agora eu vou colocar isso numa ferramenta para ajudar vocês a fazerem as reflexões de vocês de carreira, tá? Então, eu estou chamando essa ferramenta de mapa da sua trilha de carreira. Aqui eu estou colocando a linha do tempo ali com todas as quebrinhas que eu fui dando zoom até agora. E aí, qual que é o primeiro exercício interessante que você pode fazer? Pegar as habilidades de cada estágio, de cada fase ali e ir medindo como é que você enxerga o seu nível de maturidade. Você pode fazer isso sozinha, você pode fazer isso com a ajuda da sua liberança, com a junta de pares, enfim, do jeito que você quiser, mas a ideia é você marcar aqui uma bolinha e falar assim, poxa, como é que está a minha maturidade em execução? Está menos ali uma bolinha, não tem nenhuma bolinha ou está três bolinhas, está no máximo, né? E assim, para cada uma das habilidades que compõem cada fase. Então, esse é o primeiro exercício que você pode ir fazendo e que vai te dar até uma ideia do posicionamento que você está na sua faixa, né? Se você sabe que você está ali na fase de júnior, talvez você não tenha oportunidade de demonstrar, sei lá, a habilidade de sistemas complexos que está lá em gestão, lá no final da trilha, né? Então, o quanto você vai pintar pode ser um indicador também de como que você está nessa trilha. Continuando, uma próxima atividade que você pode fazer é se posicionar na trilha. Então, e aqui eu quebrei essa fase em três aqui. Então, primeiro, né? Você colocar em qual estágio você está e aí tem de 1 a 12 e você, enfim, pode fazer uma autoreflexão. Depois, você pode responder como é que você acredita que a organização onde você está te enxerga e aí, disso, pode sair uma diferença ou pode estar igual. Se tiver uma diferença, pode ser que você queira tomar alguma ação em relação a essa diferença que apareceu. E a terceira, para onde eu quero ir? Qual que é o meu próximo passo? Às vezes, esse próximo passo pode estar relacionado com resolver uma diferença que você notou ali entre como você se vê e como a organização te vê. Às vezes, se já estiver igual, é, poxa, o que eu preciso fazer aqui como próximo estágio? Qual que é o número que eu estou? Qual que é o próximo número que eu quero ir? E aí, você completa isso com ações que você quer fazer, você define o tempo que você quer tomar ali para tomar essas ações e esse mapa, você pode repetir ele quantas vezes você quiser. Se quiser fazer trimestral, se quiser fazer semestral, fique à vontade. Eu montei uma ferramentinha que está nesse QR Code, que ele é um formulário que você vai entrar e vai fazer algumas perguntas e ele vai te ajudar a se posicionar também. Então, quem quiser usar esse formulário como apoio para saber ali em que pack está dentro da trilha, fiquem à vontade, tá? E acho que essa é a estrutura da ferramenta. Tem algumas coisas que é importante, acho que todo mundo aqui se atentar. Primeiro, como todo modelo, esse modelo é uma simplificação da realidade. Carreiras são muito mais complexas. hoje em dia, nada que você toma como linear é linear na vida real. Então, como eu comentei até no começo, acho que assim, eu gosto de modelos porque eles simplificam a forma de pensar, eles simplificam a minha vida, mas eu tenho que estar ciente de que é só um modelo, é só uma simplificação, tá? Outra coisa também, é importante, quando você estiver fazendo a sua reflexão, você complementar as habilidades que eu trouxe aí como cruciais com habilidades técnicas específicas para o trabalho que você faz. eu não ia conseguir aqui colocar todas as habilidades técnicas possíveis porque a gente tem tanto de carreira aí que as pessoas estão trilhando, né? E, sei lá, carreira em vendas, carreira em tecnologia, carreira em negócios, cada um com suas habilidades técnicas específicas. Então, é legal você, você pode perguntar para a RH, você pode perguntar para a sua liderança quais são as habilidades ali importantes e complementar o seu modelo com essas habilidades. E outra coisa também, toda vez que você rodar um ciclo desses de ações, você parar para refletir sobre elas. Então, o que que está, o que que você aprendeu realizando aquelas ações? Você conseguiu dar algum passinho? Você conseguiu evoluir? As pessoas estão te percebendo evoluindo ou não? E se você não conseguiu evoluir, onde é que está a dificuldade? Que ajudas que você pode pedir, né? Esse processo de você agir, mas depois você refletir sobre as ações que você tomou, a reflexão é quase tão importante quanto à ação. Porque ele, te traz conteúdo e informação nova para você dar os próximos passos e não ficar só rodando em círculo, né? Então, acho que é importante ressaltar isso. E os benefícios que eu acho que você vai, que você pode tirar, né? Usando a ferramenta, que pelo menos eu vi em times onde eu compartilhei isso, as pessoas falando, né? Para não depender menos ou não depender do RH para você evoluir na sua carreira, você conseguir ter mais embasamento para ter conversas com a sua liderança de melhor qualidade, mesmo que a sua liderança às vezes não tenha tanto ainda, sei lá, tanta maturidade com esses assuntos. A gente sabe que hoje nas empresas tem lideranças muito jovens que assumiram essa posição ainda sem toda a bagagem, mas mesmo que ela não tenha, você pode propor conversas de melhor conteúdo com elas e também ser mais intencional com o seu desenvolvimento, né? Aquilo de você assumir o protagonismo, e aí, bom, acho que esse era esse era o conteúdo para a gente arrematar aqui que eu vou me empolgando às vezes eu falo rápido demais o que eu compartilhei aqui com vocês hoje mas eu queria deixar um tempo para de repente conversarmos um pouco, né? Estou vendo aqui que a gente está com 25 minutos então vai dar um tempo legal. O que eu compartilhei com vocês aqui hoje? Primeiro, eu comecei falando das polêmicas com trilhas de carreira nas empresas depois eu trouxe um modelo que eu uso e que eu vi que foi se espalhando que pode ajudar a simplificar o olhar para isso para você junto com esse modelo tem habilidades cruciais para cada estágio da trilha e também algumas evidências concretas que podem mostrar que você está avançando para o estágio seguinte e tudo isso empacotado numa ferramenta que vai estar disponível ali para você poder fazer suas reflexões e avançar na sua carreira com mais protagonismo, tá? Espero que o conteúdo ajude muito os passos aí os avanços de vocês muito, muito, muito obrigado aqui nesse link que está no QR Code você vai encontrar meu perfil de LinkedIn perfil do Instagram perfil do meu cachorro que é mais interessante até do que o meu e uma página no Notion onde eu coloquei uma curadoria e eu vou alimentar essa curadoria continuamente sobre conteúdos de carreira e nessa página no Notion você também vai achar os slides dessa apresentação você vai achar o link lá do formulário com a ferramenta que te guia para você se posicionar e o PDF desse mapa para você pegar imprimir compartilhar fazer o que você quiser tá? Então é só acessar aí e se divertir e é isso espero que seja útil